Boa tarde, pessoal. Eu sou o Davi. Para quem já acompanha o canal aqui, eu sou o responsável por esse canal, a Porta de Marfim, que é um projeto de divulgação científica associada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde eu sou professor. Sou professor da Faculdade de Farmácia dessa universidade e coordena esse projeto de divulgação científica. Junto com esse projeto de divulgação científica, a gente tem um projeto de extensão. Então, nesse projeto, a gente vai até as escolas, junto com os alunos, para que os alunos produzam material de divulgação científica. E nesse processo de criação desse material de divulgação científica, a gente discute qualidade da fonte, o que é uma fonte de qualidade, o que é uma fonte ruim, como que a gente confia nos autores, como a gente identifica fake news. Além disso, a gente discute linguagem, como escrever cientificamente, como traduzir um conceito científico de modo que o meu avô entenda. E a gente também discute a plágio. Então, a gente discute plágio, por que você não pode copiar, até onde você pode copiar, e como traduzir com as suas próprias palavras. Então, a gente visitou algumas escolas nos últimos dois anos. O link para as temporadas 1, 2 e 3 vão estar aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Mas, 2020 acabou com os nossos planos, e agora a gente não consegue mais ir às escolas. Não é seguro ir até às escolas, não tem necessidade de fazer isso. Para contornar esse problema, a gente está transformando esse projeto chamado Torre Imóvel, para uma torre imóvel remota. Então, a gente vai fazer agora tudo pela internet, vai ser tudo online. Várias vantagens nisso, a gente não precisa se deslocar. Antes, a gente só conseguia atender a cidade do Rio de Janeiro. Agora, a gente pode atender qualquer aluno do país. Então, esse vídeo aqui é para divulgar que a gente está com inscrições abertas para a próxima temporada do Torre Imóvel. O projeto tem duração de dois meses, mas não são dois meses de trabalho intenso, trabalho leve. Então, a gente vai fazer tudo pela internet com muito tempo, para a gente ter o trabalho diluído nesse processo, para não sobrecarregar. Nem os monitores, nem os alunos estão participando. Então, é uma coisa para ser divertido, para a gente aprender de modo divertido. Se divertir fazendo, para ser uma obrigação. Então, se você é aluno do ensino médio, tem interesse por ciência, gosta de ler sobre ciência, se inscreve aqui, clica no link para o formulário de inscrição, manda a sua inscrição para participar do projeto, você de qualquer lugar do Brasil. Se você é professor e você acha que tem algum aluno que possa ser interessado, se a sua escola tem alunos engajados nesse tipo de projeto, que gostem de ciência, gostem de falar sobre ciência, gostariam de fazer vídeos ou textos para a internet sobre ciência, divulga esse link na sua escola, manda para os alunos que você acha que podem ter interesse, estimula eles a se inscreverem. Se você trabalha na escola, diretoria, ajuda a gente a divulgar, mande para os professores, mande para os alunos que vocês acham que possam se interessar. Se você não é nada disso, mas conhece alguém, só compartilha na internet que já ajuda para caramba. E aí, se você chegou aqui nesse vídeo agora, dá uma olhada aqui no canal, entra nas playlists, dá uma olhada, vê o que você acha do que a gente já fez, olha as temporadas passadas, olha os vídeos que a nossa equipe fez sem os alunos, que eu fiz, sobre divulgação científica, é aqui, eu acho que é aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, para receber as atualizações. E é isso aí, então divulguem o vídeo, para a gente ter o máximo de inscrições, ter bastantes alunos de todas as regiões do país se inscrevendo, para a gente conseguir fazer muito material de divulgação científica interessante. Um abraço e até mais.